Também em Soretama, outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente Três pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu em Soretama As informações dão conta de que o condutor do veículo, identificado como Bruno Antônio Pires Estava trafegando pela ES358 em patrimônio da Lagoa Quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou Dentro do carro estavam ainda a esposa do condutor e o filho dele Os três ficaram feridos e foram levados para o hospital